Utilizando um cabo do fio Fantasia escolhido, eu aqui estou utilizando um fio chamado Larissa. Acredito que não seja mais fabricado, mas você pode encontrar outro com uma característica semelhante. Então, aqui veja, eu estou mostrando para vocês como que é a composição do fio. Aqui ele tem um cabo que vai mudando de cor e eu tenho um cabo junto que tem assim, olha, umas bolotinhas no decorrer da extensão do fio. A agulha que eu escolhi para utilizar nesta execução é a 4 milímetros. Bem, nós iniciamos a execução com o círculo mágico. Vamos colocar o primeiro ponto e vamos tecer três correntes. Uma, duas e três. Laçamos e ao redor do círculo vamos fazer dois pontos altos. O primeiro e o segundo. Na sequência, uma, duas e três correntes. Laçamos e ao redor do círculo, três pontos altos. Laçamos o primeiro, o segundo e o terceiro. Mais uma vez, três correntes. Laçamos e uma sequência de três pontos altos. O primeiro. O segundo. E agora, o terceiro. Três correntes. E antes de nós iniciarmos a última sequência de três pontos altos, eu vou aqui alargar um pouquinho e observe que este cabo, ele está quase sumindo, mas ele não pode sumir. Então, eu vou trazer esse cabo um pouquinho para fora, de modo que o miolinho se fecha. Então, eu fecho um pouco aqui o miolo do meu círculo mágico, ó, e o cabo fica maior. Eu preciso continuar vendo este cabo, tá? Então, uma vez que eu tenho tudo organizado de novo, faço o meu último bloquinho de três pontos altos. O primeiro. O segundo. E o terceiro. Para encerrar a carreira, fazemos uma corrente e laçamos. Vou passar a minha agulha pelo terceiro ponto inicial, foram três correntes iniciais, e com uma nova laçada, eu vou aqui, olha, arrematar tudo. Então, eu faço um meio ponto alto na horizontal. Deste modo, eu tenho um bloco de pontos altos para cada lado, e em cada extremidade, nós temos um cordão de três correntes, ou uma corrente, e um meio ponto alto na horizontal. A próxima carreira é iniciada com uma, duas e três correntes, laçamos, e ao redor do meio ponto alto feito na horizontal, vamos fazer dois pontos altos. Na carreira anterior, na sequência, eu tenho um bloco de três pontos altos. Nesta carreira, eu faço uma corrente. Eu laço, pulo os três pontos, e na extremidade, no cordão de três correntes, eu teço uma sequência de três pontos altos. Então, o segundo, e agora, o terceiro. Na continuidade, três correntes, e mais uma vez, mantendo a agulha na mesma posição, eu teço três pontos altos, lembrando que é no mesmo lugar. Então, ainda, no cordão de três correntes. Então, você vai ter, no cordão de três correntes, três pontos altos, três correntes, e três pontos altos. Faço uma corrente, porque, na carreira anterior, eu tenho um bloco de três pontos altos. Eu laço, vou novamente para o cordão de três correntes, aonde eu faço a primeira sequência de três pontos altos. Você acompanha aqui o terceiro ponto alto da primeira sequência. Três correntes, mais uma vez, três pontos altos, tudo isso, né? No mesmo intervalo de três correntes. Mais uma vez, fazemos uma corrente, porque temos um bloco de três pontos altos abaixo, e laçamos para, na outra extremidade, reiniciarmos a continuidade de três pontos altos. Aqui, você viu o terceiro, as três correntes, e o segundo bloquinho de três pontos altos. Então, você acompanha o segundo ponto alto do segundo bloquinho, e o terceiro do segundo bloquinho. Faço uma corrente, laço, e, minha gente, nós vamos chegar, então, ao início desta carreira, aonde nós iniciamos com três correntes e dois pontos altos. Esta sequência se dá com três pontos altos, uma corrente, laça-se, passa-se a agulha na terceira corrente, e meio ponto alto na horizontal. E aqui, nós temos a nossa segunda carreira totalmente tecida. Todas as carreiras são iniciadas com uma, duas e três correntes, laçada, e dois pontos altos ao redor do meio ponto alto tecido na horizontal da carreira anterior. Uma corrente, laçamos, e aonde é bloquinho? Sempre na carreira em que estamos, será corrente. E aonde for corrente, na carreira em que estamos, faremos bloquinho de três pontos altos. Então, você acompanha o segundo, e agora, você acompanha o terceiro. Novamente, corrente, laçamos, estou na extremidade, aonde eu faço três pontos altos. Então, você vê agora o terceiro, aonde fazemos três correntes, laçamos, e mais uma vez. Três pontos altos no mesmo cordão de três correntes, que foi tecido na carreira anterior. Continuo fazendo uma corrente no lugar do bloquinho, laço, e aonde a corrente, nesta carreira, vira bloquinho de três pontos altos. Você acompanha o segundo, e agora, o terceiro. Faço uma corrente, eu tenho aqui o bloquinho, então, eu laço, e na extremidade, mais uma vez, a sequência de três pontos altos. Você acompanha agora o terceiro, as três correntes, e a última sequência de três pontos altos desta extremidade. Você acompanha o segundo, e agora, o terceiro. Minha gente, reparem que vai fazendo o aumento automaticamente carreira a carreira. Basta que você siga o intercalamento entre bloquinhos e correntes, e mantenha sempre a extremidade com três pontos altos, cordão de três correntes e três pontos altos. Tudo bem? Pessoal, nós vamos tecer a quantidade de carreiras necessária para alcançar o tamanho desejado. Quanto maior, maior a quantidade de carreiras, e quanto menor, menor a quantidade de carreiras. Vou tecer a minha peça, e eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Tendo tecido 24 carreiras, alcancei aqui um tamanho de aproximadamente um por um, um metro por um metro. Então, ficou um quadrado de um metro por um metro. Para alcançar este tamanho, minha gente, eu aqui utilizei três novelos do fio escolhido. Então, vocês já sabem que, para este fio especificamente, com a agulha 4mm, até este ponto, nós temos três novelos. Então, uma vez tendo o tecido todo o tamanho desejado, nós vamos partir para o barrado. Aqui, o barrado, eu utilizarei dois cabos de uma lã lisa, a que eu escolhi a cor branca, né, que é pra combinar aqui. E a lã que eu escolhi aqui, foi a carinho. Mas você pode utilizar a lã que você tiver aí, à sua disposição. A agulha escolhida, 4mm. Nós vamos iniciar, eu aqui, já vou pôr um pontinho na minha agulha. E nós iniciamos escolhendo qualquer ponto, qualquer bloco de três pontos altos que você tenha na sua peça, na extremidade. Estamos falando de barrado agora. Então, eu vou aqui escolher um bloquinho, vou passar a minha agulha pelo primeiro ponto alto do bloquinho escolhido. Vou puxar aqui uma alça e vou fazer um ponto baixo. Pra cada ponto alto do bloquinho, um ponto baixo eu vou fazer. No intervalo aonde nós temos uma corrente, eu faço um ponto baixo. Eu faço uma, duas e três correntes. Transformo essas três correntes em um ponto picô com um ponto baixíssimo. Faço mais uma vez, três correntes. Mais uma vez, eu transformo em picô, passando a agulha pelo mesmo ponto do anterior. E o ponto baixíssimo. E mais uma vez, três correntes, passo a agulha pelo mesmo ponto, puxo a laçada e eu arremato. É o ponto baixíssimo. Aqui eu tenho três picôs formando uma florzinha. Faço mais um ponto baixo no mesmo intervalo. Eu ainda estou no intervalo de uma corrente. E volto a tecer um ponto baixo para cada ponto alto do bloquinho. Mais uma vez, um ponto baixo. Faço três correntes e transformo em picô. Faço três correntes. Transformo em picô novamente no mesmo ponto do anterior. E pela última vez nessa sequência, três correntes transformadas em picô, que formam aqui a nossa florzinha. No mesmo intervalo de corrente, um ponto baixo. Novamente, um ponto baixo para cada ponto alto do bloquinho. Mais uma vez, um ponto baixo no intervalo. Três correntes que viram um picô. Três correntes que viram um picô no mesmo ponto do anterior. E pela última vez, né? Três correntes é que eu me perdi. Vamos fazer de novo. Uma, duas e três correntes que viram picô no mesmo pontinho de base. Fez a florzinha, ponto baixo no mesmo intervalo. Estamos chegando na extremidade. E eu quero fazer a extremidade aqui com vocês. Então, olha só. Um ponto baixo para cada ponto alto do bloquinho. Cheguei na extremidade, aonde eu faço um ponto baixo. Vou fazer as três correntes e transformar em picô. Mais uma vez, as três correntes transformadas em picô. Sempre no mesmo ponto. E três correntes transformadas em picô. Florzinha novamente. Ainda estou no intervalo de três correntes. Faço mais um ponto baixo. E eu tenho uma florzinha exatamente na extremidade. Volto a trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto do bloquinho. E novamente, da mesma forma que eu já estava fazendo, o intervalo de uma corrente é um ponto baixo. Faço a florzinha com três picôs. Então, eu fiz aqui o meu primeiro. Agora, o meu segundo picô. E agora, o meu terceiro picô. Olha lá a florzinha. E ponto baixo, novamente. Deixa eu alargar aqui. Deixa eu te mostrar como é que fica esse pedacinho que a gente fez. Olha lá, ó. Tá vendo? Então, na lateral, eu tenho os pontos baixos e as florzinhas de picô. Na extremidade, eu tenho ponto baixo e florzinhas de picô. Vamos tecer desta forma o contorno da nossa peça por completo. Uma vez tendo terminado todo o contorno tecido deste barrado, nós vamos encerrar as aplicações do barrado, colocando entre as florzinhas. Então, veja, ó. Entre uma e outra, nós temos aqui os pontos baixos. Estes pontos baixos intercalados vão receber franjas. Então, olha só, aqui eu trago um lado feito, que é pra vocês terem ideia de como que vai ficar com as franjas. Olha lá, ó. Então, você vai ter as florzinhas. Você tem, sempre você tem, três pontos baixos entre uma florzinha e outro, que é relativo aos três pontos altos. Você encerra com ponto baixo, você faz três pontos baixos e você inicia a próxima com um novo ponto baixo. Mas, somente, nesse contexto todo, somente dois pontos baixos recebem a franja. É claro que se você quiser colocar mais, tudo bem. Aqui, eu optei desta forma. As minhas franjas estão sendo feitas com seis cabos. Então, quando eu dobro, eu tenho um total de doze cabos na franja, tá? Bem, a franjinha é feita com o mesmo fio que nós fizemos a primeira carreira do barrado. Então, eu estou utilizando dois cabos do mesmo fio. Aqui, eu estou utilizando uma medida que é uma tampa, uma tampa de um topo wear, de um potinho de plástico, tá? O que a gente faz para montar a franja? Escolhe se você vai fazer assim ou se você vai fazer assim. Qual o comprimento que você deseja, né? Eu optei pelo menor. Então, você posiciona o cabo na base, os dois cabos no caso, e você vai dando voltas ao redor da sua tampa. Aqui, para mim, minha gente, para um dos lados, eu fiz um lado somente, tá? Então, para um dos lados, eu precisei de 150 voltas ao redor desta medida aqui. Então, foram 150 vezes que eu dei volta para um lado. É claro que para fazer, então, os quatro, eu vou precisar aí de 600 voltas no total. Pode ser um pouquinho a mais, porque pode ter um pontinho a mais, pode ser um pouquinho a menos, ter um pontinho a menos. Vai depender aí da quantidade de pontos que você distribuiu. Lembrando que se você fizer a sua manta maior do que a minha, aqui você terá mais voltas. E se você fizer menor do que esta, você terá menos voltas. Tudo vai depender do tamanho que você escolheu. Então, eu vou deixar aqui, ó, com essa quantidade, para eu poder te mostrar, eu vou cortar aqui a base. Vou cortar na parte onde eu já cortei. Eu vou cortar os cabos. A gente tira aqui. Aí, eu até puxei dois cabinhos aqui, ó. E aí, como eu disse, eu fui pegando seis cabos. Então, olha, dois, quatro, cinco, seis. Eu estou usando seis, tá? Então, eu tiro. Dobro ao meio. Na hora de aplicar na manta, eu preciso que a parte da frente da manta esteja voltada para mim. Então, aqui, eu vou pegar aqui. Esta parte, olha. Qualquer parte, você pode começar em qualquer intervalo, porque todos os intervalos recebem, tá? Então, aqui, com ela, a parte da frente voltada para mim, eu vou passar a minha agulha. Ó, você tem um, dois, três centrais que é relativo aos pontos altos. Você vai pegar, eu aqui no caso, estou pegando o primeiro dos pontos altos e o último dos pontos altos. Sempre dois é o que eu estou pondo. Então, olha, pegando pela frente, eu trago estes cabos por dentro do ponto, eu laço aqui todo mundo. Vou alargar um pouquinho mais, pra ficar mais fácil. Ó, e aí, eu trago por dentro. E aí, eu fecho aqui a minha franja, apertando bem. Vou pegar mais seis. Então, eu tenho aqui três, quatro, cinco, tenho seis. Mais uma vez, a gente dobra ao meio, vou pular um pontinho, vou pegar o próximo. Mais uma vez, sempre pela frente do trabalho, eu puxo e eu faço aqui, olha, a passada por dentro do ponto puxado. E aqui, eu travo. E eu vou aplicando as minhas franjas desta forma, até que eu obtenha um resultado. Vamos novamente virar aqui, que é pra você poder ver. Ó, que eu tenha este resultado, aonde em cada intervalo de florzinha, eu tenho duas franjas aplicadas. Isso no contorno da peça por completo. Uma vez que você tenha aplicado em todos os lados as suas franjas, a sua peça estará devidamente terminada, devidamente prontinha para ser usada. É claro que eu tô torcendo pra que vocês tenham gostado, para que vocês tenham lição e que estejam conosco nas nossas próximas aulas. Até lá, pessoal! Música 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 Música